E aí galerinha sejam bem vindos, muito obrigado pela ajuda, hoje estou dizendo para vocês mais uma gameplay, desta vez aqui neste Tanagard 912, este avião aqui, esta aeronave pequeno porte, ela foi doada pelo nosso amigo José, muito obrigado José, que Deus abençoe, que dei dobro, você também amém, porque quer doar uma aeronave ou uma pintura aqui, do nosso dominão, helicóptero, fique a vontade, para fazer a doação através do fluxo, vai estar fixado aí, logo em baixo do vídeo, nos comentários ou na descrição, muito obrigado a todos, se gostou já deixa aquele like para fortalecer, vamos estar fazendo aqui o primeiro voo aqui, com a nossa aeronave, aqui que cabem dois passageiros, vamos estar saindo aqui do aeroporto de Santo Izumon, com destino o aeroporto do Galeão, onde vamos estar sobrevoando aqui, uns pontos aí turísticos, vou tentar sobrevoar, não sei se vou conseguir, mas vamos lá, abraço amigo Micael, Urbano, Júnior, nossa amiga Caidana, Guedes, e os demais obrigatório de azer, sejam bem vindos, já deixa aquele like aí para fortalecer, quem não é inscrito ali, puder se inscrever aí também para ajudar, muito obrigado, tá, sejam bem vindos, vou liberar aqui o freio de estacionamento, lembrando que aqui foi doado pelo nosso amigo José, o bela de hoje, vamos dar potência aqui no meu turno, ok, e lá vamos nós, né, begins pues, vamos lá, fácil né cara, para decolar aqui, vamosą glorificar aqui no meu teatro, vamos continuar aqui no meu turno, vamos concluir que aqui não foi subida, Vamos só virar aqui, aqui como que é dentro dela, né mano? Vamos agora para o aeroporto aqui, do Galeão. Muito obrigado a você, vamos aqui sobreviver aqui no estádio, vamos sobreviver aqui a você. Ela não levanta trem de pouso, né? Estamos sobreviver aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos pela ajuda, espero que gostem. Quem quiser doar também alguma aeronave, tá? Helicóptero, pintura aí nos nossos aviões. Fique à vontade. Lembrando que esta aeronavezinha aqui é Saito Tanagás, 912, foi doadei pelo nosso amigo José. Já que estamos aqui, vamos fazer aqui uma visita aqui no Maracanã. Já estou vendo ela ali. O estado do Maracanã, né? Acabam de duas pessoas, né? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vem baixando aqui Tipo um rasante aqui pelo Maracanã Dá menos Ó Agora vamos embora aqui pelo Maracanã Que é o aeroporto do Galeão Aqui no Rio de Janeiro Muito obrigado a todos Dá mais uma potência aqui no motor Ó lá É, até que é rapidinho Biomix Lembrando que esta aeronave aqui Foi doada aí pelo nosso amigo José Você também que quer fazer aí A sua doação Com a aeronave Com a pintura Vem aqui a vontade Com a pintura Rocha Vamos lá. Vamos entrar aqui na cabeceira da pista, né, do aeroporto Centro do Moro, se eu sou irmão não, galinha um pouco, que eu coloquei Centro do Moro, né, já tá doido. Esse monumento aqui tá aqui, top, ó, uma praça aí. Reduzindo aqui a velocidade. Muito obrigado a todos, minha ajuda. A pont do Moro, né, do aeroporto Centro do Moro. Vamos planar aqui. Aqui, ok. Então, pousa ali do, pousa não, para, né, já pousa aqui ali o terminal de carga. Onde fica o pessoal da Segura da Saí, no aeroporto, tá. Vamos táxiando aqui. Um, ok. Vamos parar aqui nessa faixinha aqui. Vamos ligar os motores. É, amigos, muito obrigado a todos, tá. Quem gostou já deixa aquele like. Obrigado, seu amigo José, pela doação. Até a próxima. Valeu. Fui.